Acredite, a alegria voltará a fazer parte dos teus dias. Aleluia! Porque você é filho, filha de um Deus poderoso que já escreveu uma história linda pra você. Hoje você pode ter chegado aqui e está passando por momentos difíceis, capítulos ruins. Mas tenha a certeza que nos próximos capítulos a felicidade vai te encontrar e você será muito feliz em todas as áreas da sua vida. Se você crê, toma posse, confirma essa palavra com teu amém aí nos comentários em nome de Jesus.